O Fortunati está aí? O Fortunati está aí? Não. Não está aí? Não. Sabe que horas ele chega? Não sei. Mas ele mora aqui, né? Não. Ele não mora aqui? Onde é que ele mora então? Eu pensei que ele morasse aqui no 12 ali. Tem certeza? Tem uma cobertura ali, não? Ele não está em casa mesmo. Tá bom. Tenho quase certeza que ele mora aqui, hein? O Fortunati! O Fortunati! O Fortunati! O Fortunati! O Fortunati! O Fortunati! Vou te esperar! A gente vai te derrubar! O Fortunati! O Fortunati! Pode esperar! A gente vai te derrubar! O Fortunati! Pode esperar! A gente vai te derrubar! O Fortunati! Pode esperar! Pode esperar! A gente vai te derrubar! O Fortunati! O Fortunati! O Fortunati! Pode esperar... Agora aqui não avançar? Vamos aqui! Vai! Vai! O Fortunati... Oi? Seu pessoal, no final dezembro da minha mão. Eu não tenho nada que fazer faculdade. Mas o faculdade mora aqui. O cara não, a metora é... O cara não, a metora é, não tem de abertura aqui. Lá no outro. Só a gente vai tirar o filho da aqui, ó. Não, o que aconteceu? Não, ele nem falou nada aí. Ah, meu, policial o que é nosso, O que é isso? O que é isso?